A Ródia foi um acontecimento na minha vida, e acho que na vida de todas as meninas que trabalhavam comigo. Eu comecei fazendo uns anúncios, aquelas coisas de propaganda, de sabonete, de geladeira, que eu com 16 anos, nem tinha 16 anos quando eu comecei. Aí o Livio e o Rangã viam e me ligam um dia em casa. E aí minha mãe falou, ligou uma pessoa dizendo que é da Ródia, queria falar com você. Bom, eu falei, ah, para de brincadeira, porque era o sonho de qualquer pessoa, era fazer parte desse time da Ródia, que era assim, como se fosse uma estrela de cinema da época. Aí com o Livio começou a experiência da minha vida, porque ele era um homem fascinante, mas fascinante. Eu me apaixonei por ele, acho que na primeira semana que eu convivi com ele. Porque ele era um homem que parecia para mim, que parecia um senhor, mas ele tinha 33 anos. Ele tinha uma cabeça, uma coisa enlouquecedora, porque ele era um italiano apaixonado pelo Brasil. E eu aprendi com o Livio a amar esse país. Aí ele contratava todos os maravilhosos pintores da época, que eu como menina conhecia muito pouco, para fazer as estampas dos tecidos. Porque a Ródia, todo mundo sabe, tem a matéria-prima. Então os tecidos eram feitos pelas tecelagens. Então ele comprava os desenhos dos artistas, mas todos que você puder imaginar. Manabu Mab, Volpi, gente, se eu falar Aldemir Martins. Isso quer dizer, ele promovia a arte brasileira, porque todo o nosso desfile começava fora do Brasil. Em alguma embaixada, com muita mídia em volta, que nem se falava nisso na época, mas existia um grande auê em volta desse desfile fora. E depois que a gente fazia esse desfile fora, que era entrevistado em todos os jornais, que saia em todos os jornais da Europa, dos Estados Unidos, onde a gente estivesse, a gente foi para a Rússia, para a Tailândia, para o Japão, para todos esses lugares. Então era um acontecimento esse show da Ródia. E isso promovia o quê? Os artistas plásticos brasileiros, a moda brasileira, porque todos os costureiros, também tinha isso que era magnífico, ele pegava o costureiro tanto do Rio Grande do Sul, quanto do Recife, onde tivesse um nome, um expoente da moda, ele fazia. E aqui, claro, tinha o Derek, o Rodovil, essa gente toda que a gente conhece. Aí depois que a gente voltava dessas viagens, aí começava a Grande Fenite, que era um acontecimento na cidade. É o seguinte, aí ele pegava os cantores, os artistas da época. Então eu trabalhei desde Elize Regina, para Caetano Veloso, Gal Costa, fala, quem você quiser, Tim Maia, Jorge Bem, Rita Lee, os Mutantes, fala, quem vocês quiserem, as trabalhou. Outra coisa, os shows não eram shows como era na época, que era manequim. Não, ele botou a gente desfilando, cantando, teve um circo que a gente fazia acrobacia. E todas nós acabamos tendo aula de dança, aula de canto, aula de balé, tudo para poder fazer essas coisas, essas coreografias. Não era ideia eu fazer as coreografias, imagina. Tinha todos os expoentes da época. Então o Lívio, ele fazia tudo para mostrar o melhor do Brasil. Mas a coisa ruim disso tudo, que era ruim, porque assim, eu me lembro quando eu comecei a fazer desfiles e a viajar, era uma profissão ainda muito iniciante. E as pessoas achavam que era tudo meio, sabe, artista, que também tinha outra conotação na época. Então eu tinha muitas amigas que as mães proibiram de andar. Bom, os horários, você não tinha horário. E o Lívio não tinha mesmo. Tudo valeu a pena. Foi o maior aprendizado da minha vida, foi o que me fez tomar gosto pela arte e por tudo. Eu acho que é melhor que educação isso, melhor que uma educação que você poderia ter numa escola. De qualquer forma, eu tenho uma eterna gratidão pelo Lívio e pela Roger. E aí E aí